Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o play premiado ele realmente vale a pena, se você realmente vai tá conseguindo tirar uma grana, né, tanto extra quanto, né, uma renda fixa aí todos os meses. Então eu peço que vocês fiquem até o final, que eu não quero que vocês se frustrem, não quero que vocês saiam chateados, né, com o que eu vou falar. Então eu peço que vocês fiquem até o final, né, porque eu quero tá dando aí uma alerta, uma dica muito importante pra você que vai tá te ajudando assim como me ajudou. Gente, o play premiado ele veio numa hora aí bem complicada, né, da minha vida, tanto meu marido só tava trabalhando, né, estagiário ainda e a gente sabe que, né, já tá difícil pro trabalhador que ganha salário mínimo, imagina o estagiário ganhando muito pouco. E acabou, né, que eu fui demitida, então por isso que só ficou ele e a gente com uma filhinha aí pequenininha, aí numa situação bem complicada mesmo, a gente sabe que com criança, a criança pede, a gente não tem dinheiro pra dar e isso é uma coisa muito frustrante, muito triste, né, pra, pra, se você é pai, se você é mãe, enfim, você vai entender a minha situação. Então, né, procurando emprego sem conseguir, foi aí que eu, né, parei um pouco na internet, fiquei pesquisando algumas coisas pra fazer, porque eu vejo que tem pessoa se dando bem na internet, né, e por que não tentar, né? Bom, aí eu achei a propaganda do Play premiado e vi que era uma, uma, era uma forma de tá ganhando dinheiro vendo vídeos, né, eu já tinha vindo uma propaganda, mas sempre fiquei com o pé atrás, então eu sei, né, que é uma coisa que a gente desconfia no começo, né, mas o Play premiado, eu adquiri, peguei o dinheirinho ali que a gente tinha, na verdade, parcelei no cartão, falei, vou, né, vou, vou pra cima, vou ver o que que é, o que que tem ali, né, pra mim, pra ver se vai agregar alguma coisa. Se realmente vai me dar dinheiro, se não dá dinheiro, né, fazer o que, né, vou tentar de tudo pra dar dinheiro, mas, é, se der vai ser ótimo, maravilhoso, se não der, valeu a experiência, valeu o conhecimento, não caia mais nessa, enfim, adquiri, fui testando aí na primeira semana, gente, eu confesso pra você que, nas primeiros dias, ele, ele me pagava, pagava sim, pagava, é, pouco, mas eu entendi uma coisa, que quanto mais a gente vesse os vídeos, as propagandas, a gente ia ganhar, então, o que que eu fiz? Eu peguei o, o meu celular, o celular do meu marido, né, e comecei a deixar ali, passando os vídeos, tá? Então, você se pergunta, ah, é, eu vou conseguir ver de graça, tudo mais, o Play premiado, ele é um treinamento aí, um passo a passo, que você vai tá seguindo, tudo certinho, a risca ali, tudo na prática, pra você ter os resultados esperados, né? Então, assim, conforme você for, é, aplicando ali as aulas, você vai ver que existe uma ferramenta que vai ser capaz de tá gerando renda através desses vídeos, desses anúncios. Então, às vezes a gente se pergunta se, ah, vai conseguir, ah, não preciso pagar treinamento. Gente, mas quem não paga, quem não adquire conhecimento, porque é um conhecimento, você fica estagnado, você não tem resultado, depois você sai falando mal. Então, assim, ele tem as aulas ali pra te dar um direcionamento, um passo a passo, mostrando, clique aqui, clique aqui, como você vai fazer pra tá gerando renda através dos vídeos que você vê de graça aí pra essas empresas. Então, você vai tá ganhando, vendo vídeos, vendo filmes, vendo anúncios, então é isso aí que é o Play premiado. Então, eu entendi que conforme a gente for vendo, quanto mais a gente vê, mais a gente ganha. Então, se você tem tempo, pega esse tempo seu aí e manda ver, manda ver, porque você realmente vai tá ganhando uma grana muito boa. E conforme você for ganhando, vendo mais grana, você vai tá ganhando e você também ganha até em dólar. E isso que eu achei muito bacana, ganhar em dólar, que a gente sabe que ganhar em dólar aqui no Brasil é maravilhoso, né? Que a gente consegue ter um valor triplicado aí, então é muito bom, né? Cinco vezes mais. Então, gente, a dica que eu queria passar, né? O alerta que eu queria passar é pra você tá tomando cuidado onde você for adquirir. Porque você coloca o Play premiado no Google, aparece um monte de site. E esse site, gente, tomem cuidado, tá? Porque pode ser site aí falsificado, enfim, pra te dar um golpe. E você não receber acesso nenhum, curso nenhum. Então, treinamento, né, completo aí do Play premiado, que vai tá te fazendo ganhar dinheiro vendo vídeos de uma forma prática, rápido, ali com seu celular, só tendo o mesmo acesso à internet, tá? Hoje em dia eu consigo aí tá tirando 200 reais por dia. Então, gente, vale super apenas mesmo você adquirir, porque você vai ter um retorno muito rápido. E você vai ver que esse investimento, cara, vai te trazer muito mais lucro, bem mais lucro mais. E você vai tá conseguindo aí, tá recuperando o investimento do treinamento bem rápido. Então, tome muito cuidado onde vocês forem adquirir, tá? O site oficial é esse que eu tô deixando abaixo. Você vai ver aí outros depoimentos, você vai tá vendo um vídeo bem explicativo pra você entender como funciona, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau.